Carlos, para você não tem problema uma empresa de internet contratar de rede neutra? Porque a gente sabe que há dilemas nessa questão no setor de internet. Olha, Ana, nenhum problema. Isso é muito mais um modelo mental que as operadoras construíram a rede delas. Mas não tem problema nenhum. Hoje a Mega já usa a rede de terceiros. Inclusive as aquisições recentes que nós fizemos são empresas de atacado, que têm grandes backbones, mas não têm a presença metropolitana. Então, nesses casos, a gente avalia com muita, muita boa vontade usar a rede de terceiros, que já tem a rede pronta, operando, do que, ao contrário, montar uma rede do zero, que tem desafios enormes de operação, de logística. Então, sim, as empresas devem olhar para isso. Mas quando a gente fala de fusões e aquisições, ter a rede própria não é um diferencial no ativo? Sem dúvida. Ótima pergunta. Chegou a ser, mas hoje, quando você olha numa cidade como São Paulo, tem locais ali onde a gente fez obras de enterramento, tem mais de 40, 45 operadores passando pela mesma calçada, passa a já não ser um grande diferencial. Para mim, o futuro diferencial é você ter uma relação muito próxima com o cliente, você agregar valor na sua oferta, né? Ou seja, hoje as operadoras pensam muito em voz e dados. A Mega já há muitos anos pensa em TI. A gente já é uma empresa muito mais de tecnologia nas novas vendas do que uma empresa de telecomunicação. Então, para mim, continuo insistindo, a Fibra já foi um ativo muito importante. Hoje, a relação com o cliente e quanto você consegue extrair de valor nessa relação, que são os ativos melhores, mais importantes da empresa. O que muda com relação à rede neutra, à incorporação dos clientes da Oi à Vital? Muda o jogo, né? A Vital é uma empresa que é a maior rede neutra, né? Uma empresa muito séria, que já trabalha há alguns anos nesse conceito de rede neutra e ela vai deixar de ser neutra. Então, a gente ainda não sabe, não tem muita cor, como que vai ser esse processo todo. Eu espero que eles consigam dividir as operações de uma forma que não impacte os clientes finais deles, né? Porque caso isso não seja feito da forma adequada, eles passarão a ser competidores dos clientes. E eu tenho certeza que a turma que idealizou a Vital, ela não tem isso na cabeça. Elas realmente formaram empresa para ser uma empresa neutra. Como é que está o mercado de internet hoje no Brasil? Olha, está muito desafiador, né? Porque se nos últimos anos, logo após a pandemia, a gente tinha adição líquida de muitos clientes, hoje há uma perda de clientes, né? Por vários fatores. Tem o cenário macro, as famílias estão sem dinheiro para consumir, estão com dificuldades. Tem o próprio cenário da competição dos provedores, tá? Que está levando isso, na minha visão, a um cenário um pouco irracional. Então, com isso, os provedores deixam de investir. O acesso ao dinheiro está mais caro e mais restrito. E as próprias famílias também estão com, digamos assim, o bolso mais curto para consumir serviços de internet. E não tem mais aquela necessidade da época da pandemia, né? Quando as pessoas não podiam sair de casa para trabalhar, para entretenimento. Hoje as pessoas voltou, o mundo voltou a ser o que era antes da pandemia. E a internet, obviamente, ela é muito importante, ela é fundamental. Mas dentro desse pacote todo, com o bolso restrito, as famílias estão escolhendo sair mais, viajar mais, se divertir mais. E não estão investindo tanto internet, na minha visão. Mas o que fazer? O provedor regional hoje, ele tem uma visão diferenciada. Ele está lá no local, eles têm muito carinho, eles conhecem como funciona a população. Lembrando que o Brasil não é um Brasil único. Você tem diversos Brasis que coexistem. Então, esse é um diferencial muito grande. O tempo de atendimento, o tempo de resposta, o tempo de reparo, instalação, conhecer o cliente, falar a língua do cliente, literalmente. Então, acho que esse é o grande, digamos assim, o grande valor que os provedores regionais têm. E com os M&A que estão acontecendo, perde um pouquinho isso. Perde-se isso, porque as empresas agora estão ficando maiores e estão ocupando o lugar desses provedores regionais, que estão lutando para sobreviver. Então, é assim, é um cenário desafiador, mas eu confio na resiliência e na força dos bandeirantes que são, os bandeirantes digitais que são os donos de provedores regionais. A Mega Telecom é B2B. O 5G, aqui nesse evento, só se falou que o 5G é B2B por origem. Como é que se enfrenta o 5G nessa questão dos serviços, claro, né? Não, perfeito, Ana. O 5G, na minha visão, ele complementa a nossa oferta, né? Porque para o 5G existir, ele precisa das redes de fibra ótica. Para mim, na minha análise de fibra ótica, ela é a prova de futuro nos próximos 10, 15 anos. Por mais se fale em formas alternativas, satélites de baixa órbita, outras formas de conexão, a fibra ótica, a resiliência dela, a densidade que ela permite de transmissão, ela é muito alta. E ela vai abastecer todo o 5G que está por trás disso. Então, o 5G, para mim, é um complemento da minha oferta. Ele vai, na minha opinião, ele vai criar uma série de novos serviços que hoje não existem, ou existem de formas muito pontuais e regionais, como cidades inteligentes, rodovias inteligentes, conectorização no agronegócio, que a Mega Telecom tem uma presença muito forte. Então, para mim, ela é uma oferta complementar ao que eu já tenho, que é a nossa fibra de backbone. Obrigado. 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 Obrigado.